E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte galera, o Eri Gomes, meu brother lá de Portugal Que me acompanha no Twitter, é moderador das lives Mandou uma imagem pra mim e perguntando, falando Cara, será que são novas imagens de emotes que vão chegar? E aí eu fiquei cabreiro e falei, vou testar isso daí, vou ver se é isso daí mesmo E a gente vê aí, conversa a respeito disso daí Então, será que teremos novos emotes no Clash Royale? Vamos testar agora na prática galera Então é o seguinte, a imagem que ele me mandou está atrás desta promoção Que apareceu junto com o desafio do Crown Championship Eu acabei de começar e estou brincando nessa tentativa para poder conseguir as 20 vitórias E é o seguinte galera, apareceu essa opção, essa possibilidade de comprar 200 gemas por 3 reais E você pode comprar 5 vezes essa oferta Ele me mostrou uma imagem, comprando as 5 vezes aparece uma imagem no fundo E essa imagem tem novos emotes Você que não comprou, pode ver agora aqui no canal Bruno Clash Então, bora comprar essas promoções e ver o que tem lá atrás Vamos lá Compramos a primeira, já subiu ali 200 gemas Vamos comprar a segunda Compramos a segunda galera, já está lá a segunda na conta Vamos para a terceira Compramos a terceira e agora vamos para a quarta e penúltima oferta Compramos a quarta oferta e agora vamos comprar a quinta e última oferta E aí a gente vai saber o que tem por trás dessa imagem, dessa promoção Aqui mostra algumas cenas do torneio crown championship que a gente teve E até com umas pessoas ali, o Ash lá no canto Cara, só a galera conhecida e o Surgical que ganhou lá na Europa Vamos lá, vamos comprar a última, chega de conversa Galera, compramos a última e vamos ver agora Olha essa imagem galera Olha essa imagem Dois novos emotes apareceram aqui nessa imagem Será que isso daí quer dizer que teremos novos emotes no futuro breve aí Num futuro muito breve A gente sabe que vai ter uma atualização muito grande aí que eles falaram E cara, olha lá, um emote com coraçõezinhos no olho E um outro emote com aquele óculos Daquela zoeira que, cara, quando você aloprava alguém Dava um toco, um corte a alguém É o turn da... Você é louco, é o óculos Eu até... Eu tinha esse óculos aqui atrás também, acho que quebrou Mas cara, são dois novos emotes que aparecem atrás Da... dessa... dessa imagem que temos aí nas compras das gemas E também tem um outro embaixo, vocês viram Tem o do olho com o coração Tem o do óculos, né, da zoeira E tem aqui embaixo uma mãozinha Tipo... essa aqui, tipo assim, ó Fazendo assim Então a gente não sabe Pelo que a gente viu aqui São três novos emotes Será que vai se confirmar? Eu acho que eles não colocariam aí do nada A Supercell é mestre em fazer algumas coisas diferentes E com certeza tem algo aí, galera Então é algo que a gente vai ter que acompanhar Provavelmente a gente vai ter aí No próximo... na próxima atualização Novos emotes E já vimos três aqui hoje Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já vai deixando seu like aqui embaixo Eu corri, larguei tudo que eu tava fazendo pra gravar pra vocês E trazer essa... essa informação aqui Meu brother, Eri, valeu mesmo, Eri Tamo junto E é isso daí Pode ser que teremos novos emotes Então, se inscreve no canal Aparecendo alguma coisa nova Eu trago correndo pra você Aqui no canal Bruno Clash É nóis Fui! E hoje mais vida pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...